Vem aí, o Dinei Ribeiro, ou a Dinei, boa noite, feliz ano novo, Dinei. Valeu, Milton, feliz ano novo pra ti também. Vamos então com o Grêmio de Esportiva. Lucas Valinho roubou a bola, tocou pro Heron, recebeu sozinho, tribulou o goleiro e abriu pra casa da Esportiva. 1 a 0. Mais uma vez no detalhe, posição legal, com categoria, tirando o goleiro, que fez 1 a 0 da Esportiva. O Eric recebeu o passe de Conrado e empatou para o Grêmio. Bom, mais uma vez a jogada que saiu lá pela esquerda. No segundo tempo, Fabrício Pagé cabeceou essa bola na trave, ó, e no rebote, Heron, 2 a 1 pra Esportiva. Mais uma vez ali, oportunismo, 2 a 1 da Esportiva. O Nicolas fez jogada pela esquerda e o Jonathan empatou a partida aos 44 do segundo tempo. O Jonathan, na hora de ganhar um 10, mandou mal. Ele deu uma entrada dura em Fabrício Pagé, acertou o pisão na cabeça do adversário. Por todos os anos. E completou o cruzamento dentro da pequena área e abriu o placar com o cruzeiro. Mais uma vez ali. Na comemoração, ele foi para a câmara. Deu os parabéns pelos 95 anos do cruzeiro. Mas acabou se confundindo. Fala aí. Mas também foi para o cruzeiro, fica de presente para a torcida? Sim, claro. Foi para todos os torcedores cruzeiros, completando o 25 anos. Também queria parabenizar o cruzeiro. É isso aí. 25 anos. Vamos lá. Rick recebeu o lançamento. Agostou e tocou na seda do goleiro. 2 a 0 cruzeiro. 2 a 0 cruzeiro.